Hoje tivemos uma aula, em conjunto com a Indra China, de caligrafia chinesa. Foi uma aula muito especial, conseguimos convidar o professor e mestre Liu Shudan. Ele é presidente da Associação de Caligrafia no Brasil e no exterior, uma autoridade em caligrafia chinesa. Foi uma aula magnífica, os alunos amaram e colhemos muitos frutos nesse intercâmbio cultural. Agradecemos a Indra China por essa parceria, essa aula muito especial, onde o mestre Liu Shudan esteve presente. E esperem muito mais dessa parceria e de tudo que a gente ainda vai fazer junto.